Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerje solicitou ao Corpo de Bombeiros uma reunião daqui a 10 dias com o Secretário Estadual de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, para buscar soluções conjuntas para as pendências dos concursos para a corporação. Durante a audiência pública, representantes dos aprovados nos concursos reivindicaram mais uma vez auxílio da comissão para resolver o problema das listagens perdidas pelo Corpo de Bombeiros com a relação dos excedentes que poderiam ser chamados, problema que se arrasta há anos. O deputado Rodrigo Amorim cobrou que o Corpo de Bombeiros assuma a falha ao perder as listas e reconheça a veracidade dos documentos apresentados para que os candidatos possam ocupar os cargos vagos. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, pediu que a Procuradoria-Geral do Estado verifique o que foi feito em relação à checagem da veracidade das listagens enviadas pela comissão. A questão das listas perdidas, ela já foi reconhecida o erro pelo Corpo de Bombeiros. Vamos registrar que não foi a atual administração que produziu esse erro. Então a administração já reconheceu. Ou a gente tenta um termo de ajuste de condutas, mas aí ouvindo a PGE, o Corpo de Bombeiros já deu as suas informações, ou se a administração pública já reconheceu o erro, eu acho que é tentar solucionar esse erro. E aí nós queremos colocar o Parlamento à disposição para tentar construir uma solução. O que não é justo é, na verdade, os candidatos que foram aprovados dentro dos limites do edital, cumpriram todos os requisitos, requisitos de conhecimento, requisito físico, que sejam penalizados. Os representantes do Corpo de Bombeiros se comprometeram a encontrar uma solução para ocupar as 50 vagas disponíveis com os excedentes do concurso de 2023. O subcomandante da corporação, Coronel Bucassiz, explicou que está sendo feito um estudo de viabilidade para o chamamento de novos servidores, levando em consideração o regime de recuperação fiscal. Ele lembrou que, a partir de 2017, a instituição não teve ingresso de servidores, apenas perdas por reforma e aposentadoria, e reconheceu a necessidade da convocação de novos bombeiros militares para atuarem no Estado. Por exemplo, esse concurso, agora, quando nós falamos dessas 50 vagas, nós abrimos vagas, nós fizemos um planejamento para que nós pudéssemos completar os nossos quadros específicos com aquele quantitativo específico. E eram 800 vagas. E se nós temos 750, obviamente nós precisamos completar aquelas outras 50 vagas, porque foi fruto de um planejamento. Mas, dentro dos processos legais, por ocasião de não terem preenchido aquela vaga destinada especificamente, nós vamos ter que trabalhar, obviamente, como sempre friso, dentro da legalidade, para que esse processo possa ter uma autorização e que nós possamos realmente convocar depois de todo o processo seguido e finalizado. A deputada Marta Rocha afirmou que espera encontrar uma solução na reunião marcada com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro. O Coronel Bucassiz explicou que a corporação vai buscar os caminhos dentro da legalidade para solucionar os problemas destacados na audiência desta quarta. É uma questão que já vem sendo tratada há um tempo, com muita responsabilidade, tanto pela LERJ quanto pelo Corpo de Bombeiros. Quando falou-se aqui à mesa da responsabilidade de gestões anteriores, nós hoje temos que tratá-las com muita seriedade e com muita responsabilidade. E a gestão do Coronel Leandro Monteiro, ela trabalha com muita seriedade e responsabilidade. Nós temos, sim, que dentro da legalidade, entender o problema, tentar chegar às soluções para os problemas, não só para a corporação, mas também pela expectativa que cada um desses aí vive para a vida deles. E nós vamos debruçar, diante de tudo que foi passado, até porque nós temos um concurso novo, esse de 2023, para que nós possamos chegar aos caminhos possíveis, junto com a Procuradoria Geral do Estado, junto com a LERJ, para que nós possamos realmente dar a solução para todos esses casos, todos esses concursos que vêm se arrastando desde 2002. Nós temos aí um grupo de excedentes que já foram aprovados em todas as etapas do concurso, inclusive no teste de aptidão física e na investigação social, e nós temos vagas disponíveis, ou seja, é preciso que o corpo de bombeiros lute por essas vagas disponíveis que estão autorizadas em razão da vacância desses cargos. Então, é o que a gente pretende, desde já agradecendo o corpo de bombeiros, que sempre comparece, é sempre solícito, mas a gente tem que ultrapassar esse momento, que é o momento da efetividade das soluções. Então, nós concedemos 10 dias ao corpo de bombeiros, e estamos pedindo uma reunião com o secretário Leandro Monteiro, para que a gente possa buscar essas soluções em definitivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto